oi meus amores tudo bem iniciando mais um vídeo para o canal e hoje estou na natureza minha gente e hoje eu vou passar o final de semana aqui no sítio mas antes de assistir o vídeo já deixa aquele like se inscreve por aqui se você é novo ou nova está chegando agora seja muito bem vindo bora lá acompanhar esse vídeo né hoje é domingo tá minha gente vim para aqui ontem mas não gravei nada aproveitei ontem né aí hoje resolvi gravar aqui um pouquinho para vocês o que a gente for fazendo aqui tá minha gente é vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como é porque tem muita gente nova chegando né vou mostrar aqui como é o sítio do meu pai tá minha gente bora lá pro vídeo ó minha gente de entrada né ó já é assim o sítio do meu pai tudo limpinho tá minha gente aqui tem pé de banana o que você imaginar minha gente tem o solzão que está hoje aqui ó maravilha né minha gente pede acerola e assim ó minha gente laranja ó jambo jaca goiaba o que não falta é pé de goiaba aqui ó tá vendo cacau minha gente ó cacau minha gente ó olha que cacau tem já tá carregado pé de cacau olha pra isso ó que cacau minha gente olha pra isso tá carregado de cacau menina vou tirar uma aqui ó minha gente abri aqui ó isso aqui tá bomzinho eu gosto mais dele mais verdoso né que assim ainda tá dando para comer a carnezinha mas ó a gente juntou aqui os mato os mato não os as folhas né porque cai muito né aí fica tudo limpinho ó minha gente o pé de laranja cravo ó tá carregado ó tá vendo ali ó aqui ó ali tá carregadinho tem esse e tem outro ali tá vendo e tá tudo boa de chupar já minha gente aí ontem a gente limpou esse terreiro né limpou o terreiro todinho tá tudo limpinho mas a enxada tá ali ainda tá tudo limpinho né é bom a gente vir e cuidar né minha gente que meu pai fica aqui é muito trabalho pra ele né ó tá vendo ali tem milho ó plantado aí o menino limpou ali em cima ali em cima da casa ali arredor tá tudo roçadinho tudo limpinho e olha viemos pegar a cerola na casa da vizinha minha gente olha o pé carregado ó tá carregado minha gente tem aqui ó tem ali também e ali tá tudo carregado o pé aqui da casa da vizinha aí a gente vem pegar umas a cerolinha pra fazer um suquinho né vou fazer uma saladinha minha gente agora de com essas coisinhas aqui que tinha né a gente tinha banana tirei o mamão né e eu trouxe maçã e uva aí vou colocar aqui trouxe leite moça pra fazer só tá faltando a granola né mas vai ser o lanche da tarde ó minha gente já coloquei aqui já coloquei aqui dei uma misturadinha e eu não coloco a laranja né eu só espremo assim ó só pra ficar o azedinho né da laranja e tá faltando umas coisas ainda né mas o que a gente gosta tá aqui né só o que tem aqui mesmo aí eu a gente mistura aí depois eu vou colocar num num copinho não só colocar né o leite moça e tá pronto nossa sobremesa da tarde o leite moça Minha gente, já coloquei aqui a minha, né, ó, leite moça. Aí quem quiser, né, é só colocar, porque tem gente que não gosta, né, com leite moça, gosta dela assim, né. Ó, tô faltando a granola, mas não tem aqui, a gente vai comer assim mesmo. Já desceu o leite moça, ó, vou colocar mais um pouquinho, né, que eu gosto. Pronto, agora eu vou me deliciar agora com a minha salada de fruta. Ó, minha gente, minha mãe tá fazendo manoei, viu. Vou mostrar pra vocês já comeram manoei. Depois do lanche da tarde, né, ela ainda tá comendo a sobremesa dela ali, ó. Tá uma delícia, minha gente. Aí minha mãe corta assim, né, passa um paninho molhado na folha da banana, ó. E aqui, é só eu colocar ali no fogo, numa chapa, né, que ela mandou meu pai fazer. É só colocar no... vou botar lá pra mostrar pra vocês. Gente, aí coloca assim, ó. Tá vendo? Aí coloca aqui. Aqui a minha mãe só fica virando, né, pra assar. Ó, minha gente, já assou. Tá vendo como é que fica? Fica assim, ó, ele fica bem durinho. Manoei, tem gente que conhece o manoei, o pé de moleque, né. É uma delícia, minha gente. Ó, minha gente, essa horinha, é a hora do sal, hein, ó. Não sei se vocês estão dando pra ver, ó. Tá vendo? Essa hora eles ficam pulando, ó. Tá vendo? Eles ficam pulando de um pé pro outro. Olha ali, ó. Não tá dando pra ver. Tá vendo? Ele vem pra mata, olha onde ele tá. Tá ali, ó. Aí a rodeia, ó, eles ficam passando. E fica olhando pra mim, ó. Aí ele vai por ali, a rodeia, né, o pé de todinho. Pra depois ir pra lá pra cima. Pra ali, pra mata. Ele fica lá na mata. Eles vão num pé de ir procurando comida, né. Meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar aqui. O domingo aqui, juntinho comigo. E o salinho ali, ó. Pulando, minha gente. Porque não dá pra ver. Porque ele é pretinho, né. Não dá pra ver muito. E espero que vocês tenham gostado, ó. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.